A CIDADE NO BRASIL Sobe! E você? Não se preocupa com isso? Com o quê? Vai passar a vida inteira sem beijar ninguém, Léo? Giovanna! É verdade, né? Quem é que vai querer me beijar? Aqui é o 211? É aqui sim. Como é que se chama? Gabriel. Ai, eu vou te falar uma coisa, esse menino novo é muito fofo. Ai, quem sabe ele não é meu príncipe encantado. Tchau, Léo. Tchau, Gabriel. Você sempre foi assim, Léo? Sempre. Tem um quer dizer que você nunca viu o rosto da Giovanna. É o Gabriel. A gente vai fazer trabalho com o menino dele me encontrar aqui. Muita coisa vai acontecer na sua vida e muita coisa vai mudar. Baita... Você sabe que era ação, você sozinho de noite, no escuro? Mãe, pra mim é sempre escuro. Léo? As coisas estavam ótimas antes de você chegar. Agora eu nem tô falando com o meu melhor amigo. Aê, Leonardo! Vocês tão ficando loucos? Muita coisa vai acontecer na sua vida, muita coisa vai mudar. Ei, Leonardo, é um novo namorado? Quentin Tarantino will shoot Hateful Eight in Colorado this December. They know that Colorado put together a $5 million incentive package for Tarantino to shoot the film in Denver. Huh. Not such a bad idea, hey? Anyway, that's all I've got for you today. Remember, keep it tuned for all the latest releases. And I'll see you next time. Bye.